Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos a Chess Royale aqui no canal do The Machine, como sempre tem vocês comigo. Galera, esse Chess aqui, esse é parecido com o Dota Chess, é parecido com o Dota Underlords, é parecido com o Tentetics Fight lá, é parecido com o Alto Chess, tá? Mas isso aqui é da Ubisoft e eu dei uma testada no jogo, ainda tô muito longe de ser Pro ou entender tudo dentro do jogo aqui. Eu gostei bastante do que eu tô vendo, o único problema, o único problema, eu já vou falar de antemão, é que às vezes dá uma ideia de que ele é uma versão pra celular que foi portada pra PC, alguma coisa nesse sentido, não sei se vocês me entendem. Eu quero jogar uma partida aqui pra vocês, pra vocês verem como que é também, tem algumas coisas que são interessantes, algumas coisas que são diferentes dos outros Sintetics e Dota Underlords, etc. E tem semelhanças também, como por exemplo, as sinergias, né? As sinergias são as mesmas coisas, não as mesmas coisas, não são as mesmas sinergias, elas não fazem as mesmas coisas. Mas enfim, é a mesma ideia de sinergias que você tem aqui dentro do jogo, mas aqui você tem uma coisa que chama Feitiços, que eu achei bem legal. E uma outra coisa que tem aqui também, que se não me engano, o Dota Underlords e o Tintetics estão implementando, é que você não tem uma barra de vida, você não tem lá 100 de vida e cada peça que sobra te dá uma quantidade determinada de vida. Não, você não pode perder 5 rounds aqui. Se não me engano, isso é 5 rounds ou é 3 rounds, uma coisa assim, galera. Vamos para a primeira rodada aqui, tá? Eu sou esse cara aqui, estou contra esse cara aqui. Não vieram cartas tão boas assim, mas em particular essas cartas aqui podem me dar dinheiro no início, então eu vou pegar elas aqui. Eu vou pegar esse Gnall, porque o Gnall é bem bom e esse Druida, isso está ok. Deixa eu usar... Vou usar um Anão de Batalha e um Druida. Vou usar um Anão de Batalha e um Druida, porque a Druida dá bastante DPS, o Anão de Batalha ele aguenta uma quantidade de dano aqui. Mas eu acho que nós vamos perder essa primeira, galera. Eu acho que nós vamos perder. Eu não tenho sinergia nenhuma, basicamente, tá? Não bateu sinergia nenhuma, não bateu nada aqui, praticamente. Ok, vamos lá, vamos ver. Pode ser que ele esteja pior do que a gente, né? Pode ser. Não, não, a gente vai perder. Definitivamente a gente vai perder. Ok? Nossa, o cara tem um cara nível 2. What the fuck? Como assim? Ele começou com um cara nível 2? Why? Apareceu 3 iguais mais 1. Então eu já perdi um round, né? Já contou um round perdido aqui pra mim e isso tá ok. Repara, galera. São partidas de 100. É 100 pessoas. Então, vocês vão jogando contra essas 100 pessoas e vai diminuindo. Eu já cheguei a ficar Rank 4, mas eu confesso que, assim, não foi exatamente... Nossa, eu sabia exatamente o que eu estou fazendo, né? Vamos jogar aqui contra Xassas, que é da Rússia, se não me engano. É isso? Acho que isso aqui é a Rússia, né? Ok? Ah, uma diferença aqui também, galera. Você não tem peças novas pro round. Você tem que rodar aqui pra você ter peças novas. Eu vou... Eu vou evoluir pra eu ter todas essas peças aqui, tá? Colocadas no campo de batalha. Vou trazer esses caras aqui pra trás. Pra abrir espaço. E eu acho que é isso, tá? Hum... Talvez esses caras pra trás não sejam a melhor opção. Vai embora agora. Acho que assim é melhor. Uma coisa assim é melhor. Esses caras aqui vão ficar na linha de frente. Esses caras aqui vão estar atacando de longe. E eu acho que isso tá ok. Pronto. É, eu acho que assim foi melhor. Acho que essa aqui nós ganhamos. O cara tem um doída nível 2 também. Meu Deus, eu estou... Eu estou numa maré de azar aqui. Estou numa maré de azar aqui. Acho que nós vamos conseguir ganhar dele, mas não por muito. Não por muito, galera. Não por muito. Ok. Ainda bem que eu dei level up, né? Assim, nós garantimos nossa vitória aqui e isso tá ok. Tá. Eu usei um de dano ali. Perfeito. Repara que a vida da galera tá tudo diminuindo, tá vendo? Todo mundo tá com dois amarelinhos ali. É isso. Esse cara tem oito de ouro. Eu tenho bem menos que isso. Pra eu dar level up eu vou gastar quatro. Conseguiria colocar esse cara. Eu vou dar level up. Acho que level up aqui vale a pena. Vamos colocar ele. É, ó. Acho que isso aqui vai valer a pena. Colocar o doído aqui pra trás. Quero que ele seja o último que sobe, porque ele dá bastante dano. Nós olharmos aqui, ó. O doído é o cara que mais dá dano quase sempre, tá vendo? E no segundo colocado foi o doído dele, né? Então, doídas e gnolls no início do jogo dá bastante dano. Então, vamos deixar eles ali. Tamo indo, galera. Tamo indo. Agora eu vou juntar um pouco de grana, né? Porque daqui a pouco começa a habilitar feitiços e coisas assim por mim. Os caras já tem um cara nível 2. Só eu que não tenho caras nível 2, galera. Só eu que não tenho caras nível 2. Uou! 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 O cara não ganhou de milho. Ele me massacrou. Uau! E eu achei que nós estávamos bem, galera. E eu achei que nós estávamos bem. Ok. Vamos lá. Top 100. Ninguém caiu ainda? Não. É, ninguém caiu ainda. Ninguém caiu ainda. Tem alguns italianos. Tem pessoas de toda parte do mundo aqui jogando essa partida comigo, né? O 7 aqui é de algum lugar que eu não sei. Ok. Perfeito. Atualize. Eu tenho que atualizar para ter acesso. Quero eu atualizar. Acho que sim. Vou atualizar aqui. Vamos ver o que vai cair. Caiu isso aqui, que é bom. Caiu esse cara aqui, que eu tenho um. Caiu os dois zelotes. Dois zelotes é extraordinário de bom. Vampiro é muito forte, galera. Vampiro é ridículo de forte. Esse cara aqui eu não quero. Acho que estou ok. Estou ok. Vampiro é muito forte, galera. Vampiro é muito forte. Vamos com essa formação aqui. Vou proteger o vampiro um pouco. Vou proteger o vampiro um pouco. Vamos deixar o anão de batalha ali. Todo mundo vai virar nele para bater nele. Estou ok. É, não. Bateram no vampiro. Vampiro é muito forte porque quando ele ataca, ele recupera vida. Está vendo? É extremamente forte, galera. Acho que essa aqui nós ganhamos. O vampiro aqui vai dar uma boa. A magia dele, ele exatamente recupera vida. Isso aqui é muito bom. É muito forte. Ok? Eu quero garantir minhas vitórias agora. Eu não estou salvando dinheiro, né? A pessoa que mais está salvando dinheiro é essa aqui. 14 de dano. Eu ainda não tenho sinergia nenhum. Afetício nenhum, nem nada. Esse cara aqui está com 3 sinergias já. Bem forte. Eu por enquanto não estou com sinergia. Eu estou pegando as peças fortes que estão batendo. É isso. Então, esses dois caras. Enquanto nem compensa. Eu poderia habilitar a comprar magias, mas eu não vou comprar. Ainda tem um pool bem grande. Isso aqui são magias, galera. É como se ficasse um buff aqui para mim, né? Então, você pode comprar isso aqui. Todo mundo pode comprar. Só que tem um pool máximo. 60 de cada. Está vendo? Então, tem isso. Isso aqui é... Tem que ser que a gente ganha ouro. É. Vamos pegar isso aqui. Fazer uma batalha. Aquilo ali vale a pena. Isso aí vale a pena porque pode ser que eu recupere essa... O gasto que eu tive nessa magia. Então, vale a pena. E nossa lane-up aqui está ok. Eu não tenho sinergia nenhuma, como vocês podem ver aqui do lado. Sinergia nenhuma. Mas a lane-up está ok por conta do vampiro. O vampiro deixa essa lane-up aqui bem... Uou! Eu fui dizimado aqui. Uau! Credo. Meu Deus. Eu só tenho mais uma vida, galera. Coisa não está legal, não. Ok, ok, ok. Vamos lá. Vamos para o all-in aqui já, né? All-in já, galera. Uau! Só porque eu fui gravar para vocês. Ah, eu já fui top 4. Mando bem nesse jogo aqui. Vocês vão ver. Ok, 3 segundos. Como vocês podem ver, galera. As partidas são bem rápidas, tá? As partidas são bem rápidas. Foi uma das coisas que eu gostei bastante aqui no jogo. Vamos dar level up. Vamos comprar esses dois zelotes. Vamos rodar aqui. Mais um zelote. Perfeito. Zelote é... Extremamente forte. Então, eu tenho um combo de magos aqui. Deixa eu trazer esses caras para cá. Porque eu vou comprar... Eu adoraria comprar aquela hidra, mas não tenho grana. Então, ok. Ok. Vamos sem hidra mesmo. Vamos sem hidra mesmo. Vamos colocar esses caras aqui para trás. Vamos deixar aquele cara ali na frente para ele... Para ele apanhar. Eu quero muito essa hidra aqui. Hidra é extremamente forte. Gigante Fogo também é muito forte. Gigante Fogo e hidra seria ideal aqui. Ok? Ganhei uma grana ali. Perfeito. Acho que esse round aqui nós ganhamos. Acho que esse round aqui nós ganhamos. É, definitivamente ganhamos. Nós não ganhamos. Nós dizimamos esse round. Tudo por conta do cara nível 3 lá que nós pegamos. Então, bônus sobrevivência no top 99 mais 2. Mais a grana de ganhar um round. Muita gente já caiu. Só tem 47 jogadores agora. A coisa começa a ficar pegada, galera. A coisa começa a ficar pegada. Que vocês vão ver. Uou! Esse cara não perdeu nenhuma. Esse cara deve estar bem forte. Para ele não ter perdido nenhuma. E ele está com um buff de magia ali. Vou pegar você. E vou pegar... Você, eu acho. Acho que vocês podem entrar no lugar desses Gnalls. Porque eles nem estão valendo a pena. E assim eu fico com um bônus de mago. Falta um para ficar com um bônus de dragão. Ok. Mas eu tenho um bônus... Aliás, um para ficar com um bônus de fortaleza. Deixa eu comprar... Ah, tem mais magias. Olha o God. Ah, vende. Compra. Ah, deu tempo. Ok. Sempre que a unidade morre, todos os adversários têm 50% de chance de serem silenciados por 3 segundos. Isso aqui é extremamente forte. Isso aqui é muito forte. Muito forte. Vamos ganhar do cara. É, estou forte. Não sei o que. Toma aí. É isso. Segura essas hidras aí. Agora, galera. Quem manda aqui é a gente, entendeu? Mudou tudo. Top 50 mais 4. Com ouro base mais 5. E é isso que eu estou ganhando por enquanto. Esse cara aqui está com 22 de ouro. Então ele está ganhando bônus por cada round. Então nós estamos bem. Mas não tão bem assim. Esse cara está com dois bônus aqui. Inclusive um bônus nível 2 dessas coisas. Ok. Eu não tenho tanta grana assim. Eu preciso economizar. Mas em compensação eu acho que eu vou perder. Ah, what to do? What to do? What to do? Tinha um ciclope aqui. Eu deveria ter comprado ele e ter ficado com os gnolls. Bom, eu só tenho... Eu vendi só um gnoll. Vou vender esse cara e vamos pegar o meteoro. Maybe. É, vamos pegar o meteoro. Uma magia de cada aqui. Vamos tentar segurar esses caras. Ele também está com o esquema de silenciar meus personagens. Pode ser decisivo, na verdade. Ele também tem um vampiro aqui. Está atacando meu sacerdote. O sacerdote é nível 2. Eu acho que ele vai se virar bem. Ah, mas a minha linha de frente ali está perdendo. Hum, o gigante de fogo morreu. A Hidra vai morrer. O sacerdote não vai conseguir segurar isso aqui. É, galera. Didi. 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 Esse negócio de invocar espírito é muito forte. É ridículo de forte. Deu empate? Ok. Ok. Gostei. Empate é bom. Empate significa que nós não vamos perder vida. Eu nem sabia que podia dar empate. É o primeiro empate da minha vida. Outro cara que está bem forte também. Ah, deixa eu restaurar isso aqui e ver se vai cair alguma coisa. Nada de extremamente interessante. Na verdade, você, a Valkyria, poderia me dar os bônus que eu preciso. Você pode entrar no lugar de quem? Do Duida? Não. O melhor lugar para você entrar é no lugar do Vampiro. O melhor lugar para você entrar é no lugar do Vampiro. Ok. E eu vou comprar o máximo de magias aqui. É isso. É isso. Vamos lá. Vamos para a cena desse cara. Vou comprar o máximo de magia aqui e tentar. Uou! O cara está com duas hídras ali. Credo. Muito forte. Olha a quantidade de summons que ele está fazendo, galera. É muito forte essa build dele. Mas eu acho que a gente vai segurar, hein? Nossa, seguramos por pouco. Seguramos por bem pouco. Mas ok. Yeah, estamos sobrevivendo. Top 15, galera. É isso. Top 15. Bons matador. 5 de ouro, etc. Vamos ver se mais alguém caiu. Mais alguém caiu? Esse cara aqui jogou bem. O Russo ali está vivo. Vou jogar contra um cara que perdeu só uma vez. Medo. Isso dá medo. Vou comprar o resto das magias aqui. Quero você. Vou comprar você aqui também. Ok. Mais 4 de ouro. Posso usar o vampiro? Ok. Valkyria. Deixa o Valkyria aqui. Protegida. E o Zelote aqui. Vampiro eu vou colocar ele um pouco mais para trás, tá? Para ele proteger a linha de trás aqui. É isso. Tá? Galera, aqui também tem assassinos. Tem, enfim. De tudo que vocês já conhecem, provavelmente. Meus bônus estão bacanas. Não estão ruins, não. Esse bônus de guerreiros aqui é um bom bônus. Porque dá porcentagem de dano e tal. Só que eu estou pegando uns caras que estão muito opes aqui, né? Os caras estão muito opes. Eu preciso das minhas magias. Hello there. Magias. Tá falando? Ah, perdi, galera. Didi. Top 11. Foi o que a gente conseguiu. Não dá para ir mais. Menos 1 de vida. Décimo segundo. É isso, galera. É isso. Acho que deu para entender um pouquinho do que é o jogo aqui, tá? Eu vou continuar jogando. Talvez eu traga até isso em lives. Se vocês gostaram, deixem o like. Deixem nos comentários pedindo mais episódios de Chaz Royale aqui no canal do The Machine. Mais que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é Waka. Aquele abraço. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Tchau.